O meu grito de socorro Eu não posso me perder do meu juízo Sinto que é preciso reafirmar meus pés no chão Que a de Deus é inteiramente concebível Falar em rendição Já me vejo esbarrando em meu limite Que minha alma grite pra soltar esses grilhões Eu quebro de uma vez esse silêncio Contido em minhas emoções Não quero nunca mais Que mais nada interfira entre nós Teu nome estará sempre em meus lábios Vou te chamar e ouvir tua voz Não quero nunca mais Ser levado pelas águas do sofrer Tua paz norteará sempre meus passos Tua luz acenderá Meu viver Eu não posso me perder do meu juízo Sinto que é preciso reafirmar meus pés no chão Quem é de Deus é inteiramente concebível Falar em rendição Já me vejo esbarrando em meu limite Que minha alma grite pra soltar esses grilhões Eu quebro de uma vez esse silêncio Contido em minhas emoções Não quero nunca mais Que mais nada interfira entre nós Teu nome estará sempre em meus lábios Vou te chamar e ouvir tua voz Não quero nunca mais Não quero nunca mais Ser levado pelas águas do sofrer Tua paz norteará sempre meus passos Tua luz acenderá Meu viver Não quero nunca mais Que mais nada Que mais nada interfira entre nós Que mais nada interfira entre nós Teu nome estará sempre em meus lábios Vou te chamar e ouvir tua voz Não quero nunca mais Não quero nunca mais Ser levado pelas águas do sofrer Tua paz norteará sempre meus passos Tua luz acenderá Meu viver 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 É legal Eu que ele